Ai, que ridícula, mãe, essa história. Olha aqui, tá ridícula essa roupa, hein? Isso aí eu vou ter que concordar com ela, mãe, que tá feio mesmo. Olha, Brite, eu vou te ouvir, porque nesse quesito da beleza, você tem lugar de fala, né? Mas, poxa, família, vocês não me incentivam a nada, né? Fiquem sabendo que um dia eu vou dar a volta por cima, tá, suas ridículas? E eu vou me tornar uma grande e silicíssima chefe de torcida. É patético ter que falar das minhas diferenças de vida pra vocês, tá? Ah, mamãe aqui, querida, eu já fui chefe de torcida. Ah, mãe. Eu trabalhei numa ocasião, rodei, cheguei a ficar tonta. Eu trabalhei numa ocasião... Até senta, Paulista. Senta. Senta. Eu fui chefe de torcida, sim, porque eu trabalhei no Malavandéorio. Eu e a Judite, mas quem era chefe, eu. Então, fala, Judite, torcida. Pingava as águas numa maciante. Ai, mãe. Dorme com essa, joguei no teu colo, agora rebate. Não, eu vou dormir mesmo. Fica você falando com a minha nuca, porque minha cara cansou dessa história ridícula. Nossa, eu vou fazer meu nome, dá licença. O boco disse, a mamãe queria falar com o Maicon, o Maicon foi embora. Mãe, tu acha que eu tenho alguma chance pra ser animadora de torcida? Não, vai ser assustadora. Ah, mãe? Tá, vai, vai, vai. Vai falar com o Maicon, sabe? Que o Maicon me ouve melhor. Aqui, essa casa tá parecendo oceano, só tem água e sal. Ah, é a carranca do oceano aqui, ó. Mãe, eu tô falando sério aqui, não tem uma comida pra se comer. Ó, dona Graça, eu também tô com fome, viu? Se a senhora puder me dar um qualquer coisa aí, porque assim, eu não tô me alimentando bem, né? Claro, mas é o que a gente come, né, Brite? Olha aqui, tem arroz de feijão ali, ó. Olha lá, tem um pouquinho de arroz de feijão. Acabou a carne seca também. Isso aqui eu tô vendo que tem arroz de feijão, né, mãe? E a carne que é mais caro, olha isso. Tá no açougue, exatamente por este motivo. Tá bom? Fica do preço. Na época que eu namorei um açougueiro, na verdade foram dois que eles eram gêmeos. O Creighton e o Credir. E aí a gente... Me conta. Não, vou te contar. Foi dezembro de 87, o açougueiro, ele é uma doureira ali perto de Campinhos. E ali no Riachuelo. E aí a gente coisava, né, uma coisa do açougue. E eu tinha um facão afiado, né? É. Fatiava a minha chuleta toda. Aleluia, my family! Aleluia! Good morning! Que maravilha! Gente, eu tenho muito orgulho em anunciar o meu novo empreendimento. A My Cosmeticos. Obrigada, amor. Eu tô me sentindo assim, regojejada. Porque vocês sabem, né? Eu sempre quis abrir o meu negócio. Mas, já não acha que tá uma flor de lótus? Mas. Ah, tá do a ver. Ele não toma fio. Nossa, estragaram o que? Cria! Maiku, tá vendendo o quê? Menina, eu estou vendendo esses lindos mini sabonetes artesanais. Dá uma olhadinha. Tem cheirinho de bala. Gente, é uma delícia. Cinco reais o kit. Quem vai querer? Que delícia. Eu vou comprar o meu filho, viu, amor? Eu não vou querer porque é muito pequeno. Eu não me dou porque ele entra na chubaca. Depois ela fica esfumando igual o cachorro raivou. Nossa, mãe. Ai, eu achei uma delícia. Eu quero, amiga. Maravilhoso. Pega mais um aqui. É cinco cada um, tá? Eu não vou querer, tá? Eu não vou querer porque eu tenho sabonete artesanal. Credo, mãe. Já está favorecendo a concorrência, né? Que saco. Querida, olha aqui. Sabe concorrência nenhuma, tá? Eu vou de banheiro em banheiro e eu pego o sabonete. O senhor estava peludo, hein? Estava com o sabonete bastante felo. Tudo bem. Eu usei para esfoliar a pele. Que lindo. Tu não entende nada de arte. Claro que é uma arte abstrata, eu que fiz. Eu tive relação com o pintor. Ah, eu também. Era gêmeo, Henrique e Juliano. Tá todo mundo falando que tem sabon no saco de doce. Tem, e tem. O que a senhora fez? Mãe, vamos ficar chamando a senhora de velha maruca. Velha tua mãe. Justamente, né? Olha, gente, esse negócio é sério, hein? Olha só. Quem é o responsável, ou melhor, o irresponsável por esse saco de doce? Meu filho quase comeu sabão. Isso. Guarda o bosta. Guarda o bosta. Também. Também vai dar piti agora, Dani. Porque eu comia sabão, eu comia sabão. Quando criança, a mamãe falava, filha, come sabão. Se falar palavrão, come sabão. Vai pra porra. Dani, minha querida, me desculpa. Eu sou o proprietário da Mai Cosméticos. A gente teve um problema na distribuição dos produtos dos kits hoje. E aí aconteceu isso. Eu quero te pedir milhões de desculpas, minha querida. Desculpas. É, desculpas. Em nome de toda a família, viu? Eu vou te, inclusive, ó, te dar mais uma amostra pra amansar o seu coração, tá bom, meu anjo? Menina, mas eu preciso fazer uma observação, gente. Olha que peri. É maravilhosa. O que a senhora passa? Linda. Faça raiva, morando no lugar onde moram Sonaira e a vaca da beija. Mãe, ajudei. Ei, eu tô aqui, né? É, justamente. Ei, eu tô aqui também, viu? Inconveniente. Vocês são muito irresponsáveis, mas até que o sabonete é bem cheirosinho. Eu vou levar, tá? Vou levar. Ela queria a amostra grave. É, putona. Porque tem uma bala, ela confundiu. Gente, calma aí, não resolvemos o problema. Porque a Brit comeu um. Dani levou outro. Já deu dois. Era o... Gente, quem comeu o terceiro? Ô, Graça, que negócio é isso aqui? Veio sabonete dentro do meu saco. Você tá maluca? A ponta de eu comer, passar mal, ter um treco no estômago? E ela tá me tituando. Ela tá me desafiando. Gente, eu quero te pedir desculpas em nome da Michael Smetcus pela confusão. Tivemos um problema na infra, na coisa da distribuição. Depois eu te explico os detalhes. Fica com essa bo... Pensa, ela não quis nem saber a minha explicação. Ela não quis nem saber, tá revoltadinha. Taca de novo nela, mãe. Olha que loucura do nada que eu falei. Loucura, loucura. Loucura, loucura. Eu trabalho sempre com imitação. E eu me lembrei do Luciano. Luciano Huck? Aham. Eu tenho necessidade de mentir. Antes da Angélica, eu conheci o Luciano. Numa ocasião... A gente chegou... Não, vou até sentar pra se quiser. Senta na raia, senta na raia. Adoro essas histórias. Não, é maravilhosa essa. A gente tava pegando o doce aqui no Rio de Janeiro, né? E ele não conhecia. Já acabava de chegar aqui, Franzinho, não conhecia. E aí eu falava o quê? O Lu, chama a rádio Lu. Eu falei, Lu, doce aqui. Doce lá. Doce lá. E ele teve a ideia, porque ele não é bobo, não é muito empreendedor. Lá, doce lá. Em homenagem a você, sogrinha. Ainda bem que tu chegou, a graça. Pra você, eu tô indo embora. O que que é? Posso te ajudar com alguma coisa? Quero torcendo o Wi-Fi. Eu acho de uma graça, né, mãe? Precisa não, dá um jeito. Agradece a Deus que tá dando alguma coisa. Porque nem jeito eu estou dando. O moço foi embora. Com a vaca da tua tia. E agora eu não tô fazendo fazenda. E esse é o avô, sogrinha. Boa temporada. Todo mundo quer. Sexta volta. Cadê a espiga de mim? Mais frondosa do meu milharal, hein? Cadê? É espantalho, não é espiga. É espantalho. Ai, coxa marrinda da minha vida. Ai, 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 ai. Vamos parar? Vamos parar de um ficar mentindo pro outro, tá? Quem fala a verdade não merece castigo. Falou a mais feia. O quê? Quem fala a verdade não merece castigo. Concordo. Tá de acordo. Não tô de acordo não, sovaca. Fique você sabendo que eu já fui rainha de bateria, tá bom? A Viviana Araújo é minha precursora, tá? Que o Sambarra lá, Zeca Pagodinha, era doido em mim. Era mesmo. Era tão doido, mas tão doido que fez até uma música pra tu. Eu vou botar teu nome na macumba. Eu vou botar uma peça, fazer um aqui, zumbá pra chudê. Por aí, ó. Acabou? Ele foi uma pra tu também, sabia? Como? Vou botar uma faixa amarela, grudada na cara dela. Pra ela não assustar. A moçala da favela.